E a safra não supera apenas as expectativas, supera também a capacidade dos armazéns. Na região de Ponta Grossa, falta espaço para armazenar os grãos no maior complexo de armazenagem da América Latina. No maior complexo armazenador da América Latina, na Conab, em Ponta Grossa, cabem 420 mil toneladas de grãos. Parece muito, mas a capacidade está no limite. Vai faltar espaço para o trigo que ainda está no campo. A solicitação dos produtores seria de 300 mil toneladas. No entanto, eu tenho espaço somente para 100 mil. Podem faltar armazéns. Já a produção promete ser maior. A estimativa da Conab para a safra 2009-2010 é otimista. O Brasil deve colher 140 milhões de toneladas de grãos, perto de 30 milhões só no Paraná. A soja vai ocupar toda essa área de trigo, que já poderia ter sido colhido se não fosse o excesso de umidade. E vão ser precisos pelo menos mais 15 dias para a planta ficar totalmente madura e poder sair do campo. O excesso de umidade hoje compromete a qualidade do trigo e atrasa em um mês o plantio do feijão e da soja. Passada a semeadura das culturas de verão, a chuva vai ser bem-vinda na lavoura. São culturas que temos dias mais longos, mais luminosidade, temperaturas mais altas, maior evaporação. Então a umidade é um ponto importante para essas culturas feijão, soja e milho.